VULU KIDS Abre e fecha a porta do ônibus Abre e fecha pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz Bip, bip, bip Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Uá, uá, uá Uá, uá, uá O bebê no ônibus Faz uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus A mamãe no ônibus faz Te amo Pela cidade Oi Eu sou o Johnny da Lulu Kids Vamos nos divertir juntos Tchutua, 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 uau, uau Tchutua, 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 uau, uau Companhia, braço estendido Companhia, braço estendido Tchutua, 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 uau, uau Companhia, braço estendido Punho fechado Tchutua, 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 uau, uau Companhia, braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Pé do pinguim Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Pé do pinguim, língua pra fora Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pum de ara, pum de ara, pum de ara, pum de ara Pum de ara, 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 pum de Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo as montanhas, eu amo as polinas As flores do campo, nascesas margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira E agora, mais rápido! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Se um violino eu ganhar, meu violino vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar, essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar, essa bela música Se um sininho eu ganhar, meu sininho eu ganhar, meu sininho vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborim eu ganhar, meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Pode ser flauta, piano, banjo, qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar essa bela música Lá 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 Todo dia sem parar essa bela música Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, garmizé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, garmizé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, garmizé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três Florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou Tão feliz Tão feliz Tão feliz Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Lá na baia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu uma vaca Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Chegando em casa Mamãe dizia Mamãe dizia Você já viu um gato Chegando no mato Lá na baia Lá na baia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro Lá na baia Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha No seu carrinho bacana Descendo a montanha Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Descendo a montanha Em seu cavalo branco Ela vem Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Quando ela chega Todo mundo Se reúne em um segundo Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Descendo a montanha Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Descendo a montanha Descendo a montanha Ela vem Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos ele tem o mundo inteiro Em suas mãos ele tem o vento e a chuva Em suas mãos ele tem o vento e a chuva Em suas mãos ele tem o mundo inteiro Em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Uma batata, duas batatas Três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois E um, dois, dois, dois Se inscreva no canal. Vai, 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 minha abelhinha. Toda hora e todo dia voando sobre a forcinha. Vai, 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 minha abelhinha. Vai, 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 minha abelhinha. Vai, 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 minha abelhinha. Sol raiando lá no céu e você fazendo mel. Vai, 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 minha abelhinha. Vai, 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 minha abelhinha. Vai, 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 minha abelhinha. Na colmeia reunidas, trabalhando divertidas. Vai, 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 minha abelhinha. Vai, 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 minha abelhinha. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi o fundo azul do mar, mar, mar. Uma estrela do mar. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi uma estrela do mar, mar, mar. Uma lagosta. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi uma lagosta no mar, mar, mar. Um cavalo marinho. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi um cavalo marinho no mar, mar, mar. Um peixe palhaço. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi um peixe palhaço no mar, mar, mar. Um polvo. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi um polvo no mar, mar, mar. Um bebê tubarão. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi um bebê tubarão no mar, mar, mar. Uma tataruga. Uma tataruga. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi uma tataruga no mar, mar, mar. Uma raia. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi uma raia no mar, mar, mar. Uma água viva. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi uma água viva no mar, mar, mar. Um golfinho. O marinheiro foi pro mar, mar, mar. Pra ver o que podia chá, chá, chá. Mas tudo que ele encontrou, oh, oh. Foi um golfinho no mar, mar, mar. Acorda, acorda, porquinho rosa. Acorda, acorda, porquinho rosa. Vem brincar com a gente, sim, sim, sim. Vem brincar com a gente, sim, sim, sim. Levanta, levanta, porquinho rosa. Levanta, levanta, porquinho rosa. Vem dançar com a gente, sim, sim, sim. Vem dançar com a gente, sim, sim, sim. Acorda, acorda, porquinho rosa. Acorda, 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 porquinho rosa. Vem ler com a gente, não, não, não. Vem ler com a gente, não, não, não. Pula, pula, porquinho rosa. Pula, pula, porquinho rosa. Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinha ou maninha pro seu casamento Fazendo rendinha ou maninha pro seu casamento Sapo, cururu, na beira do rio Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinha ou maninha pro seu casamento Fazendo rendinha ou maninha pro seu casamento Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comeiro, insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Bluh, bluh Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comeiro, insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Bluh, bluh Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comeiro, insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram dois sapinhos Bluh, bluh Dois sapos na lagoa Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comeiro, insetos e bichinhos Yum, yum Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram um sapinho Bluh, bluh Um sapo na água pulou Um sapo na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Yum, yum Ele na água pulou Ele na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então não sobrou nenhum sapinho Opa! Chocolate todo mundo adora Hum, nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, 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 um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco-choco-chocolate Choco-choco-chocolate Choco-chocolate Todo mundo adora chocolate Choco-chocolate Choco-chocolate Todo mundo adora chocolate Choco-choco-choco Choco-choco-choco Choco-choco-choco-chocolate Adoro chocolate Cremoso É delicioso Crocante É tão gostoso Choco-choco-chocolate O, 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 o O, 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 o O, 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 o Zingalu Zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Uh, u, 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 zingalu, u, 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 zingalu, zingalu Suba a perna e levante o seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 zigaloo, zigaloo Uh, 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 zigaloo, zigaloo Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez, yeah Uh, 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 zigaloo, zigaloo Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Super soma é sem lhespaça Careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma A ponte para cima, a ponte para o chão A ponte para a janela, a ponte para o portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma A ponte para cima, a ponte para o chão A ponte para a janela, a ponte para o portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Puxa, puxa, bate palma Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rickory de Curly Doc Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Bateu duas horas Ele foi embora Rickory de Curly Doc Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu três horas Bateu três horas Ele foi embora Rickory de Curly Doc Rickory de Curly Doc Rickory de Curly Doc O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Rickory de Curly Doc A vaca amaru A vaca amaru Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaru A vaca amaru Tem a cabeça E faz mou E faz mou E faz mou A vaca amaru A vaca amaru Tem a cabeça amaru E faz mou E faz mou E faz mou E faz mou E jogado no seu E faz mou Em中 de ter mou E eazioni Toc&mou E faz mou Música que as garotas vão gostar Yankee Doodle foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, B-I-N-G-O, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Um, dois, amarrar o sapato, três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos, sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar! Onze, doze, escava, explore, treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês, dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar! Dezenove, vinte, eu quero mamar! Você gosta de brincar Sim, eu gosto, sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto, sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz! Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito medo Seu brinquedo quebrou Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar Sim, eu gosto, sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não, eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz! Veja os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los Com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Já, já, já 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 Vejam os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los Com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Tasta Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Faca do pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Faca do pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Tchú tchú Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Paca do pão Sou um chaleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchú tchú Taça Taça Chaleira Chaleira Colher Colherão Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Paca do pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Faca do pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Tchú tchú Sou uma taça Uma chaleira Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Paca do pão Sou um chaleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Paca do pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchú tchú Panela de pressão Eu vou afeirar com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massás, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul Ah, eu esqueci das blueberries Azul Azul, azul A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Ganso 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 gan Ganso, ganso, ganso O que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava? Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho Que foi fazer lá Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas Onde mais foi? Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria Quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Jack e Gil subiram o morro Não! Não! O que ficou desculpa O dia que lua E Gil da49 E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que ele tem? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geléia Gelatina, mel e geléia Gelatina, mel e geléia Já que eu subiram no morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geléia Gelatina, mel e geléia Gelatina, mel e geléia Gelatina, mel e geléia Você conhece o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro Que mora na cidade? Sim, eu conheço o confeiteiro Confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro Que mora na cidade Você conheço o confeiteiro Você conhece o policial O policial, policial Você conhece o policial Que mora na cidade Sim, eu conheço o policial O policial, o policial Sim, eu conheço o policial Que mora na cidade Você conhece o carteiro O carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o carteiro O carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro Que mora na cidade Você conhece o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro Que mora na cidade Sim, eu conheço o bombeiro O bombeiro, o bombeiro O bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro Que mora na cidade Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora O bebê quer ir lá fora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva Vai embora Volte uma outra hora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva Chuva, chuva Vai embora �� Ai Quem 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 A O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar Vamos cantar Ah Larirarira Larirarira Larararirá Larirarirá Larirarirá Larararirá Yes! Yes! Hoje vamos fazer cupcakes! Preparado pra diversão? Vamos! Farinha, por favor! Obrigado! Agora, vou pegar com as mãos! Vou despejar tudo! Ups! Fiz uma grande bagunça! Desculpa, mãe! Tudo bem, meu amor! É assim que a gente aprende! Femento, por favor! Hum! Interessante! Batedor, por favor! Obrigado! Obrigado! É como um mixer! Perfeito! Açúcar, por favor! Muito obrigado! Bem, isso foi muito açúcar! Vai ficar muito, muito gostoso! Yummy! Qual o próximo? Hum! Manteiga, por favor! Vou misturar com as mãos! Está pingando! Colher, por favor! Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny! Ovos, por favor! Muito obrigado! Creme de leite, por favor! Creme de leite, por favor! Creme de leite, por favor! Ok! Tudo pronto! Agora vamos colocar na forninha de cupcake! Quase esqueci! Vamos fazer com chocolate! Hora de colocar no forno! Há, sim! Creme de leite, por favor! Creme de leite, por favor! Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns para você Parabéns para mim Posso assoprar? O que você vê? Eu vejo um rato O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo uma galinha Vejo um pato Vejo um pato Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Cinco macaquinhos pulando na cama Um, dois, três Cinco macaquinhos pulando na cama Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabela Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Música 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 1, 2, 3, 4, 5 Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei o peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É que ele me mordeu Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho Onde? Onde? Bom dia, que bela manhã 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 Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora é o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado É bom estar arrumado É hora de me alimentar Meu café Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora A lua foi embora Já acordo feliz Bom dia, bela manhã Bom dia, que 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 bela manhã Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Esclavo de Jó jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo de Jó jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo de Jó jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavo de Jó jogavam caxanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Qua, 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 qua Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, qua, qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Qua, 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 qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Qua, 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 qua Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, qua, qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Qua, 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 qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua, 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 qua A patota vem chegando, remexendo e dançando, todo mundo vai cantar Qua, 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 qua Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, qua, qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, 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 aonde está Vou te achar, te achar, te achar Aonde, 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 aonde está Vou te achar, vou te achar Vou te achar, te achar Aonde, 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 aonde está Vou te achar, te achar, te achar Cabeça Cabeça Ombro Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Pé E Olhos Ouvidos Boca E Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé E Olhos Ovidos Boca E Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Joelho Estes Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Ei, tirou, tirou Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tirou, tirou Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tirou, tirou Gato, violino Vaquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Olha o bolinho Tá quentinho Pague a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansa O dedo indicador te isola Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansa O dedo médio te isola Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansa O dedo anelar te isola Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansa A palma da mão te isola Vamos jogar e brincar O dedo indio eu vou usar Se o dedo indio se cansa Vamos jogar e brincar A palma da mão te isola A palma da mão te isola Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansa Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansa As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansa Vou fechar os olhos e descansar O fazendeiro no sítio Todo mundo levou o fazendeiro no sítio Iaiaiaio A esposa no sítio Fazendeiro levou A esposa no sítio Iaiaio O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Iaiaio A babá no sítio O bebê levou A babá no sítio Iaiaio Iaiaio A vaquinha no sítio A babá levou A vaquinha no sítio Iaiaio O cachorro no sítio Uma vaquinha levou O cachorro no sítio Iaiaiou O gato no sítio O cachorro levou O gato no sítio Iaiaiou O rato no sítio O gato levou O rato no sítio Iaiaiou O queijo no sítio O rato levou O queijo no sítio Iaiaiou Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Iaiaiou Perto de casa Tem um gato Tam, tam, taran, tam, tam Procurando por um rato Tam, tam, taran, tam, tam Fica no lixo a remexer Tam, tam, taran, tam, tam Pra encontrar o que comer Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tan-tan, taran-tan-tan Senhor gato se casou, tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan, taran-tan-tan Querendo comer ratinhos Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato, tan-tan, taran-tan-tan Procurando por um rato, tan-tan, taran-tan-tan Fica no lixo a remexer, tan-tan, taran-tan-tan Pra encontrar o que comer Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tan-tan, taran-tan-tan Senhor gato se casou, tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan, taran-tan-tan-tan Querendo comer ratinhos Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Seu McDonald tinha um sítio ia, 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 ô E nesse sítio tinha um porco ia, ia, ô Era oink, oink pra cá, oink, oink pra lá Oink, oink, oink pra todo lado Oink, oink seu McDonald tinha um sítio ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca ia, ia, ô Era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu, muu pra todo lado Oink, oink, oink pra cá, oink, oink pra lá Oink, oink, oink pra todo lado Oink, oink seu McDonald tinha um sítio ia, ia, ô Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco ia, ia, ô Era oink, oink pra cá, oink pra lá Qua, 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 pra todo lado Oink era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu, muu pra todo lado Mumu era oink, oink pra cá, oink, oink pra lá Oink, oink, oink pra todo lado Oink, oink seu McDonald tinha um sítio ia, ia, ô